Fala galera do canal HooliPlayGames, tudo tranquilo? Mano, isso aqui quem fala com vocês é o Hooligan Estamos aqui fazendo mais um vídeo de World of Warcraft Não é conteúdo de expansão nova, não é conteúdo de Battle for Azeroth Mas é um conteúdo muito louco que eu acho que é sensacional E é muito bom trazer aqui juntamente com o que o pessoal tem me pedindo Pra mostrar um pouquinho mais do War, como que funciona a rotação e tal Eu não especifiquei como que é cada skill, como que se usa Eu só falei mais ou menos como que você tem que jogar E aí você vai se adaptando de acordo com o que você acha mais legal, tá? Cada um joga de uma maneira bem pessoal Eu gosto de jogar dessa maneira, de ter um pouco mais de mobilidade E de um grande dano em área Você pode mudar os talentos e colocar do jeito que você quiser Mas segue aí nesse vídeo umas dicas pra vocês que estão meio perdidos E não sabem se vocês vão criar ou não um Warrior E aí na continuação a gente vai pegar e formar um Transmog também Junto com o meu amigo Pru Queria mandar um abraço pra mãe dele que tá fazendo aniversário Dona Pru que empresta o filho dela pra fazer raid com nós Então valeu, feliz aniversário, tamo junto Mano, espero que vocês gostem do vídeo, é nóis, valeu Mano, eu vou pra Caverna do Tempo Da Caverna do Tempo, eu vou pegar um Flight e vou tentar ir lá pro negócio Beleza Vamos ver se dá certo esse caminho louco aqui É, eu peguei Cavernas do Tempo Puta que pariu, é longe pra caralho, velho Meu amigo Tô fazendo o jeito aqui Mano, é longe pra caralho, velho Eu acho que eu não tenho nem voo aqui, cara Puta merda, agora fodeu É, ó Diz, cara Os 40 minutos que você tinha Pra gente fazer isso apagar, você já vai acabar só pra chegar lá Não, mas lá é rapidão, lá é Doi golpes, bicho cai, velho Não, isso aí é antes do prepet, né? Ai, pior O Bruno falou que, o Bruno falou que foi fazer uns lá, mano Apoio pros leva 80 Putz Ainda bem que você tá de caçador Eu tô de tanque só pra garantir também A galera pediu pra eu mostrar a rotação do tanque e tal Não tem muita rotação, não Você aperta os daniária e depois se você estiver apanhando Você usa os CD aqui Cara, aqui em Tanari Será que tem aquela poçãozinha de ficar pequena ainda? É, ela fica pequena e ela vira o seu esqueleto Isso, isso É muito boa, mano Ela, Nubla Cuca, boa Nossa, vou torrar dinheiro nessa poção pra caralho agora No meu passado, acho que tinha lá em 2015, saca? Eu tenho, acho que, uns 5 packs de 20, tá ligado? Eu tô com... Eu comprei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2, 4, 6, 8, 9 9 packs de 20 Acerto Ah, miserável Você vira o caveirão, mano É muito louco A galera não conhece isso aqui, não É, da hora Aí você vai tomando até ficar pequenininho É bom dele ficar pequenininho, é que quando você corre, parece que você é Need for Speed, velho É Muito louco, mano Eu já tô voando lá pra cima já Peguei aqui um Fly, muito louco Daqui 10 anos, né, tamo lá Tô pequenininho, rapaz Vamos ver, corrida Que sono Quero, quero matar Ragnaros lá Quero os transmog louco dele Eu não, eu não vim de DH porque eu achei que não ia ter transmog nenhum pra DH Aí eu falei, ah Vamos Só transmog de anel e Berlock Rapaz, tem um elemental, o que que é isso? Lord Mag, Mag Matar Olha isso, que da hora Cara, ele é o 62 Imagina como é que não era difícil matar esse bicho Passando por uns mapinhas agora que parece Pandaria Estou quase, estou quase Dois mil anos depois Estou aqui Querendo ter Cadê você, Pru? Onde está? Aí Aê, mano Pô, bora Pô, bámonos Vou fazendo uns pull de leve aqui Aqueles caras Porque eu não sei como é que tá o negócio Vamos ver como é que tá Vamos ver, agora Ah, não Pode arregaçar os bichos Tá de boa Pode arregaçar A gente tem que matar esses bichinhos ali, ó Pra desbloquear o chefe É o Shanox, não é? É Nossa, que delícia Que bom dar umas porraditas neles Naquela ali, ó Naquela Na esquerda Aquela aranha É a primeira Bora Aquela merda, tem que é uma merda, velho Ah, é uma merda Ter que subir naquele lugar Nossa senhora Aquilo lá, até hoje em dia Eu não sei fazer Galera tava falando do guerreiro Esse guerreiro é bom pra começar E eu acho bom pra caramba, mano Claro Essa mobilidade que ele tem aqui De você poder dar uns dash Tipo, você tem dois dash Agora tem fear Tem uns brado muito louco aqui Que guerreiro é delicioso Mas quando eu comprar o BFA Eu vou dar busto nele Isso aí, garoto Vai fazer anão mesmo? Não Vou fazer Pesco humano ou organ Eu acho Ah, o organ é da hora Eu gosto mais Pro visual, sabe? Eu não queria forrar a céu Eu acho que não Não, é da hora Olha os cachorros Olha os cachorros Hoje o vídeo tá Tá com trilha sonora Vai tentar matar rápido Pra ela não subir Beleza, vamos ergar Deixa eu ver um grito Pra daqui Emite o grito de regrupamento Aumenta em 10% O poder de ataque De todos os integrantes Bora Você será Dizimada, aranha? Não Ah Você não será Dizimada hoje, aranha Cara, essa Essa mecânica É muito ruim, velho Vamos subir nós dois Aqui, ó Essas porrinhas Aí pega o Isso Fica 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 como estão Direto nelas Já era Tô subindo A dona aranha Subiu pela parede Veio o hooligans E deu uma trovoada Agora, meu filho Vou dar teu Agora? Olha Aí sim Cara, se fosse fácil Assim naquela época Meu amigo É Olha, vamos pegar Conquistinhas Caraca Tem mascote Se eu não me engano Olha os transmog Olha os transmog Mudou o sistema De saque, né Tinha mudado no patch Agora você só pega O que você pode usar Agora, eu acho Que não tem mais Essa parada, velho De especialização De tipo De saque e tal Por isso que a gente Tá estranhando Olha o tamanho do meu elefante Muito louco Arrasta todos esses bichos Vamos direto lá pro Ai, eu dou as perninhas agora É só o Zerg Só o Zerg Antigamente tinha que focar Uma perna Focar outra, né Não deixar ele pisar na lava Isso era o que bugava ele É Alombrado de batalha É que você vai batendo Numa perna dele Ele vai virando, né Aí não pode deixar ele ir pra lava Hoje em dia é uma besteira Mas já fez diferença Sucesso Ó, tá vindo as partes do set Aqui, mano Aí, você droppou as coisas? Dropei, dropei Ah, ficou bom esse sistema de saque Então, ainda não tem que preocupar com É Ela era pra colocar coisa Mas dropa É, ué Dropa só o que é pra você, né Não tem aquele negócio de ficar Eu já vou dar um pulo lá na Na loucura Nossa, ele me deu um knockback aqui, louco Ô burro Chutou como se eu não fosse ninguém, véi Ai, tem a historinha É isso aqui que droppa, né É É isso que droppa A minha montaria aqui Sim Eu queria muito poder vê-la reduzir seu banho Depois eu se droppa, hein Nossa, né Vamos ter guerra aqui Aí, agora a gente tem que matar os bagulhos Pegar as penitas e... Agora eu sirvo a um novo mestre Não dai Eu acho que já dava pra ter batido nele Eu fiquei moscando Pau neles, DH Nossa, só a distância Ah, eu já vou pegar essas peninhas aqui Eu não posso ir I believe I can fly I believe I can turn this guy Ué, I can turn this guy Ué, ah, apesar que era o bicho lá em cima É, a gente tá voando Já era, mano Ai E o medo de ficar voando, esse negócio cair É, é verdade Vem montaria É, não veio nada não, mano Não veio nada Hashtag de ver uma espada ou na louca aqui Vem uns toque Cadê a espada aí? Tem umas ombreiras fodas aqui, ó Ué, eu vi uma espada aqui Agora ela sumiu, mano Acho que foi Deve ter ido pra você Uma espada, é Espada de duas mãos Ou é de uma mão, não sei De uma mão, deixa eu ver De uma mão É, acho que eu já tenho ela É, veio pra mim ela É roxo É, pode crer Bora pegar esse viadão do Xanox É Os entrosos Os caras Foca o cachorro, foca o cachorro Pelo amor de Deus Foca o cachorro Tem que matar o cachorro E os cachorros comendo ser vivo Olha, rapaz Cálice da raiva Famoso nada, né Olha os mobs, cara Olha os mobs Esse mob tem mais de 10 anos Se pá É, né Boss, no caso, né Isso é uma delícia Quando você pode só zergar os bichos Veio os peitoral Veio o elmo Galera, depois no final do vídeo Eu vou montar pra vocês O set daqui, tá Vou equipar o set Pra gente ver como é que vai ficar Aqui, ó Esse bicho aí Da primeira vez eu sofri pra fazer Eu fiz no level 106 Esse bicho aí Sofri É, foda, cara Esse aqui era o bicho mesmo Ele fica transformando, né É, pô Isso aqui, ó Esse dano de fogo Que ele vai bater ali, ó Vai explodir Esse dano Na verdade não bateu nada Simplesmente veio Hoje em dia É uma batida no chão Os cachorros capotam, mano Antigamente Isso é louco Ó, a ombreira, mano De druida Isso é louco Puta que Se não me engano É um negócio Ah, é Soferal, né Isso É, exatamente Que aí você fica desfilando Um pouco com ele Mas acaba Isso que é a merda Ó, o bichão Seguiu a gente aqui Ô, louco Que desumilde Ele chegou Só pra ver o cheirinho Eu tô apertando os escudos aqui Só pra dizer que eu tenho Porque, ó, o bicho Não consegue nem Ah, eu só tô apertando Dois e três Ó, dropou Opa Dropou um bagulete louco aqui, mano Fogarra infernal O que que é isso? Olha essa espada Meu amigo O que que é isso? Ensina a invocar Um fogarra infernal Não sei, mano Tá escrito montaria Mascote Nem diz o que que é Ué, então invoca aí pra ver O que que é isso? É um pet? É um pet, olha Invoca aí E aí eu posso Colocar ele na gaiola E vender Bom demais Vamos vender pro Capes Depois que Não deve ter Ah, você se sente menor Aí, agora Olha o tamaninho, mano É muito É muito poder, cara Porque não tem tamanho Eu tenho de poder Respeita a formiguita Olha o bichão, mano Essa cena aqui é muito linda, velho Olha esse maluco, mano É muito bonito É muito bonito Cara, ele era um elemental Que tava no planeta Antes dos Old God lá E aí os Old God vieram Os caras, eles começaram A trabalhar pros Old God Aí veio os Forjados do Titã Os Forjados do Titã Baniram eles pra Fireland Cada um baniu pra um lugar, né? Só sei que Cada hora Cada hora Eles tão do lado de alguém, mano A história é da hora O começo da história, mano Que envolve plano elemental Essas paradas É muito boas Tem que comprar aquele livro Da Crônicas, velho Você vai gostar demais Aí o bichão vai ficar de pé É Isso aqui era foda também Tinha que ficar matando Esses malucos Olha lá Olha lá Olha o yellow do zoom Agora O bonde O bonde Sua hora é agora Sua hora é agora Olha esse efeito de luz, mano Caralho Me cegou aqui Deixa até meio cego Mano É muito louco É muito mais bonita Que as raids atuais Do Legion, cara Se for ver É verdade Você é louco Você é louco Espero que no battle Tenha umas paradas De Snipe Vai vir a Mace Quer ver? A Mace veio A Mace sempre vem, mano Coroa Booo A coroa é muito louca, mano Olha isso Olha isso, cara Aí deu bom, hein Cara Cara, essa coroa É da hora, velho Vou botar no anãozão A Mace é linda demais também Mano, vou fazer um set Full Firelands Temos que manter a vigilância Sobre estes domínios Mas vamos celebrar A vigilância sobre estes domínios Se bem que o set Plate daqui Não é bonito, não Mas Fazer o que, né Vem um cajado aqui também Cajado feio da porra Mano, é isso aí Então Fizemos Firelands Deu menos de 40 minutos Muito menos, na verdade Durou mais tempo Pra gente chegar até aqui Do que fazer o bagulho Galera, então é isso Infelizmente Eu achei que a gente ia conseguir Montar pelo menos Uma grande parte do set Ali no final do vídeo Mas a gente não conseguiu, tá Eu fiz os transmogs lá E acabou que não ficou muito bonito Então eu optei por deixar Mais ou menos do jeito que tava mesmo E a gente vai continuar Fazendo essas progressões Se vocês quiserem mais Conteúdo de raid antiga Que eu traga outros personagens Que eu tenho também Tipo, fazendo com o DH Fazendo com o Druida Tentando jogar de tanque Mudando specs Deixa nos comentários aí É sempre bacana ouvir O que vocês tão dizendo, tá E a gente vai tentando fazer Eu fiz esse vídeo mesmo Pra ajudar o pessoal Que tava perdido com o guerreiro E espero que vocês tenham gostado Qualquer coisa Deixa nos comentários Que eu tento sanar Algumas dúvidas Mas resumindo O guerreiro Ele tem poucas skills de ataque Principalmente na build de tanque Mas em compensação Ele tem muito CD De absorver De mitigação de dano, tá Então se você quer escolher um guerreiro Pensa que você não Pra jogar de tanque Você não vai bater muito Assim como os outros tanques Mas em compensação Você tem muita coisa Que vai ajudar A diminuir o DPS Que você toma Dos adds Dos bosses De player Valeu manos Então tamo junto Aquele abraço Rulinhas vazando É nóis Valeu crã